Aqui estão os painéis, eu sempre deixo secando aqui para pintar depois, porque eles vêm verde do mato. Aí eu dou uma lavada neles e dou uma limpada. Mas dessa vez choveu muito aqui e aconteceu isso aí, de eles ficarem todos manchados. Aí é tipo um fungo que pega nos painéis, mancha tudo e não fica legal para pintar, vou ter que lavar. Aí ele dá uma manutenção. Aí eu vou mostrar para você como que eu faço para tirar essas manchas aí. Vou mostrar para você aqui. Esse aqui é o coros de piscina, qualquer marca que você tiver. Ele tem um percentual aqui, 560, esse aqui é 65,35. Então aí você vai pôr longe do olho aí, para esse gás não subir o seu rosto, o seu pulmão aí queimar. Vai pôr uma 100 gramas de cloro e água em uma bacia. E com uma vassoura velha assim você vai mexer ainda aqui longe para não queimar seu olho, para você não respirar o gás que está subindo ali. Aí você vai espalhar em cima do painel aí, ó. Você põe em cima e espalha esse cloro puro em cima. Para ele ficar bem molhado e vai lavar com a vassoura. Então agora eu estou fazendo a lavagem dele aqui, lavando com coro de piscina. Eu já lavei com querosene, já lavei com óleo diesel, já lavei com soda cálcica, gasolina, álcool, etanol, né? Cara, é tudo ilusão, nada funcionou. A única coisa que funciona mesmo é o cloro de piscina para lavar. Esse fungo aí não sai com outra coisa. Mas se alguém na internet puder ver alguma coisa melhor, eu quero saber também. É rápido, fácil e barato. Um quilo de cloro você vai lavar aí 100, 200 painel, muita coisa. Vou aproveitar e vou lavar ele do outro lado também. Como esse aqui não é passado na caldeira nada, ele vem direto do mato. Às vezes fica aquelas, os fungos que vem do bambu, e aí fica uma sujeirinha e fica melhor para a pintura. Aí, ó, tá bem lavadinho aqui o painel, só para você ver, ó. Fica bem limpinho. Ele vai ficar bem clarinho. E agora é só esperar secar e fazer a pintura com o stain mesmo. Aqui tem um. Esse aqui já secou. Tem dois aqui. Ali tem mais um ali. E agora tem mais esse aqui. Também. Essa é a maneira fácil, barata e rápida de fazer a manutenção nos seus painelos. Pode ser outra madeira, pode ser também piso, ó. O cloro resolve. Fica bacana, limpinho. Aí vai proteger bastante contra fungo e bactéria, outros ataques. E agora é só fazer a pintura. Não esquece de deixar um like aí também, compartilhar o vídeo, porque o meu canal é novo ainda. Aí conforme eu vou fazendo meus trabalhos, eu vou mostrando para vocês como que eu faço. Aqui embaixo, está tudo bem. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.